Oi, gente! Eu sou o João Vítor, seu cobra letrado, e no vídeo de hoje eu vou mostrar os livros que eu pretendo ler no mês de junho. Pra quem conhece o canal sabe que eu sou péssimo em TBR, mas ainda assim todo mês tô aqui tentando, não é mesmo? Porque faz parte de mim. Apesar de nunca conseguir cumprir uma TBR, ainda assim todo mês eu faço. E é pra isso que estou aqui hoje. Mais uma vez com a esperança de que todos esses livros serão lidos no mês de junho. O que não aconteceu em maio, porque quem viu o vídeo da TBR de maio, meu Deus, eu acho que eu devo ter lido, sei lá, um ou dois daqueles que eu tinha prometido. Mas tudo bem, tudo bem, né? A vida que segue. E esse mês eu tô bem doido, eu diria, bem esperançoso, bem não realista, porque tem vários calhamaços na minha TBR. Na verdade não é nem calhamaço, assim, óbvio que é calhamaço, porque pra mim passou de 400 páginas, já é calhamaço. Mas não é tipo mil páginas, sabe? Mas tem vários ali de 500 pra cima. Então, qual a probabilidade disso dar certo? Eu já vou começando essa lista com um deles, né? Que é o Instituto do Stephen King, mais um King aí pra minha lista de lidos. Espero que realmente venha aí. Porque assim, vocês já sabem, Stephen King é um dos meus autores preferidos. Cada vez mais eu tenho lido mais Stephen King, inclusive a minha coleção de Stephen King tem crescido cada vez mais. E esse daqui, na verdade, nem era um livro que eu ia pegar por agora, tá? Do Stephen King. Eu queria ler, na verdade, novembro de 63, queria continuar lendo sobre Redondo, porque eu comecei a ler, acho que em abril e não terminei. Queria ler Dança da Morte, mas acabou indo esse, por quê? Porque estou gravando um vídeo especial, que eu já até soltei alguns spoilers aí em alguns vídeos anteriores, mas que não vou falar aqui. Que é basicamente um vlog de leitura em que eu vou ler alguns livros específicos dentro daquele tema ali, que é um vídeo muito legal. Acho que vai ser aí na primeira ou na segunda semana de junho, então fiquem ligados aqui no canal. E um desses livros é o Instituto do Stephen King. Então, esse daqui é tipo assim, 100% de certeza que vou ler no mês de junho. Se eu não ler, todo o meu projeto vai por água abaixo, e eu não quero que isso aconteça. Então esse aqui vai ter que acontecer. O próximo é Bem-vindos ao Paraíso, da Nicole Dennis Ben, que é uma autora jamaicana. Eu recebi esse livro aqui, da Morro Branco. E eu sempre tive muita curiosidade pra ler, porque alguns amigos meus que eu confio muito no gosto, falam muito bem. Assim, não sei exatamente sobre o que que se trata. A única coisa que eu sei é que é meio que um romance que se passa na Jamaica, na capital da Jamaica, porque a autora é jamaicana, né? Então vai ter muitas características da cultura da Jamaica, dos costumes, da realidade e tal. Sou entusiasta de ler mais livros que fogem aí do eixo Estados Unidos e Europa Ocidental. Então esse daqui vai casar perfeitamente bem. Eu tava até pensando, na verdade, em fazer um vídeo lendo livros de países não convencionais, assim, que a gente não esteja tão acostumado. Só que eu acho que não vai rolar agora em junho, porque eu já tô com muitos projetos específicos. Mas, ainda assim, quero encaixar essa leiturinha no mês de junho. Inclusive, se vocês já leram qualquer um desses que eu já falei que eu ainda vou falar, me contem nos comentários, pra eu saber com quais expectativas eu posso ir pra eles. E voltando aos calhamaços, e isso é bem grandinho, em junho, todo mundo sabe, é o mês do orgulho LGBTQIA+. Todo mundo do LGBTQIA+. Historicamente, aqui no Cobra Letrada, eu sempre faço algum projetinho voltado pra isso. Que nem o Lendo Nacional, que eu acabei de fazer em maio. No mês de junho, sempre tem o Lendo LGBTQIA+. Eu não vou fazer exatamente isso esse ano, porque eu já tô com muita coisa pra fazer. E o Lendo Nacional explodiu a minha cabeça, porque deu muito trabalho. Então eu decidi não fazer exatamente isso. Porém, né, eu quero fazer alguns, um ou dois vídeos específicos voltados pra literatura LGBTQIA+. E um deles é Lendo um pouco mais da história do movimento. Primeiro porque eu tenho muita curiosidade de me aprofundar mais nisso. É um tema que gosto muito de estudar. E segundo que teve uma época da minha vida que eu lia muito não-ficção. E aí eu parei completamente depois que eu criei o Cobra Letrada. Porque eu estive lendo muito mais coisas do momento, do hype e tal. Que é mais voltada pra ficção. Então eu queria voltar. Eu queria cultivar novamente esse meu gosto por não-ficção. Então eu decidi pegar pra ler The Vassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. Na verdade, eu já comecei a ler um livro do João Silvério Trevisan, que eu ganhei da Companhia das Letras, que é Meu Irmão Eu Mesmo. E eu já conhecia muito o trabalho dele. Pra quem não conhece, ele é uma das figuras mais importantes da comunidade LGBT da nossa história brasileira, né? Da comunidade. Ele é um ativista político, ele é escritor. Ele foi extremamente importante pra luta LGBT ali no momento da ditadura. E até hoje em dia, na verdade. E depois que eu comecei a ler, eu ainda não terminei esse livro. Acho até que vai sair no vídeo de leituras de maio. Eu fiquei muito interessado na personalidade, na carreira do João Silvério Trevisan. E aí eu fui pesquisar muito mais. E eu vi que ele tinha esse livro, que basicamente vai contar, né, a homossexualidade no Brasil. Da colônia até a atualidade. É um livro enorme e parece ser um livro sensacional. Porque, como eu falei pra vocês, eu tenho muito interesse de conhecer mais, de saber, de estudar mais sobre isso. Então, quando eu vi que existia esse livro, eu comprei. Foi caro, mas eu comprei. E estou aqui, vou ler no mês de junho. E quero fazer um vídeo lendo livros de não-ficção voltadas pra história do movimento. E não só aqui no Brasil, como no mundo. E meio que focando também em algumas letrinhas da sigla. Como, por exemplo, a comunidade trans e travestis. Também tem uns livrinhos aí que tô querendo ler. E se vocês têm até alguma indicação sobre isso, me contem nos comentários. Que eu já vou correr e pesquisar pra ver se eu consigo trazer pra esse vídeo também. Mas antes de ir pro próximo livro, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Deixa seu joinha aí embaixo e me segue nas redes sociais. Arroba Cobra Letrada em todas elas. Se você se interessar por qualquer livro que eu falar aqui hoje, ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, usa sempre o meu link que tá aí no box de descrição. E um outro link que tá aí no box de descrição é do meu clube do livro. Então se você tem interesse de fazer uma leitura coletiva todo mês, e conversar, e trocar ideia, e participar do Clube das Cobrinhas, já vai aí no link que tá aí na descrição e vem participar com a gente. E mais um carinha maço na lista, eu quero ler A História de Shug Ben. Que também tá aí pra um projetinho especial do meu mês. E esse daqui, gente, eu já estou preparado pra muita depressão e tristeza e lágrimas. porque todo mundo fala que esse livro é extremamente triste. E eu tô assim, socorro. Porque, né, não faz muito tempo que eu li Uma Vida Pequena e muitas pessoas falam que esse daqui é Uma Vida Pequena 2.0. Estou preparado pra ler mais um Uma Vida Pequena 2.0? Não. Mas tô aqui do mesmo jeito, né, querendo ler esse daqui. Inclusive, tô até participando de um clube de leitura desse livro específico. E as pessoas já começaram a ler, eu acho que elas leram, sei lá, mais 50 páginas. E já falaram que tá extremamente triste, extremamente, sim, te jogando pro fundo do poço. E eu tô só olhando, tô só observando, pensando, meu Deus, onde é que eu fui amarrar meu burro? Tudo bem, é triste pra caramba, é horrível, é o melhor pior livro que eu já li na minha vida, Uma Vida Pequena. Sim, mas ainda assim, é um livro que vai ficar na minha vida pra sempre, né, que é um dos meus preferidos. Então, se for a mesma pegada, eu vou sofrer horrores? Vou. Mas no final eu vou acabar aclamando, porque eu particularmente gosto também muito de sentir todas essas emoções, essas dores. Quando eu tô lendo um livro, né, uma história, gosto quando me evoca essas emoções. Eu tô até com bastante expectativa. Eu, na verdade, não tinha expectativa nenhuma quando eu comprei, quando eu quis pegar esse livro pra ler nesse projetinho. Mas aí, depois que eu vi as pessoas comparando esse livro com Uma Vida Pequena, eu fiquei com muitas expectativas. E aí, pra balancear, né, já que tem vários livros enormes, eu escolhi o quê? Fence Volume 2. Porque esse daqui, gente, esse aqui eu leio numa sentada. Em, sei lá, 20 minutos eu leio, porque ele tem, não sei quantas páginas, não tem dizendo. Mas é muito fino, é HQ, né, não sei se vocês conhecem, mas é HQ. Então, assim, é muito rapidinho. Eu li o primeiro e eu adorei. Eu realmente gostei pra caramba. E eu entendi, porque eu vi que várias pessoas não gostaram, né? Eu entendi que o primeiro é muito uma iniciação, sabe? É uma introdução, aliás, pra história como um todo, porque tem vários volumes, se eu não me engano. Eu fui com minhas expectativas já na medida certa. Então, eu aproveitei horrores a leitura. Eu realmente gostei pra caramba. Então, eu tô com altas expectativas pra esse segundo, pra aprofundar mais um pouquinho. Eu adorei os personagens, esse clima de rivalidade. Não tem romance já no primeiro, que é uma das expectativas maiores que as pessoas têm quando vão ler. Acho que por isso que eu acabei gostando, porque em momento algum eu pensei, Ai, vai ter romance. Apesar de que essas capas induzem aí, pelo menos, uma broderagem. Mas eu já sabia que era focado mais em outras coisas, né? Quero muito ler esse segundo. Já vem aí o terceiro, logo, logo. Já, já eu tô recebendo o terceiro também. Então, vem muito aí. E pra concluir essa lista, eu quero também ler Swimming in the Dark, do Thomas G. Drogs. Acho que é assim que fala o nome dele. Falei desse livro aqui lá no meu vídeo de unboxing, que aconteceu aí da Book Friday. Eu comprei esse livro na Book Friday, porque era um livro que eu já tava querendo ler há muito tempo. Gente, sério. Esse livro tá na minha wishlist há muito tempo. Há anos. Porque desde que eu tinha, desde que eu assinava o Script, que é uma plataforma aí de e-books e audiobooks, que eu tenho interesse de ler. Na verdade, eu comecei a ler, só que o audiobook, eu não gostei muito da narração. Então, eu acabei dropando, sabe? Eu acabei largando. Só que a minha vontade era muito grande ainda assim. E aí, teve promoção de importados lá na Book Friday, né? E eu acabei comprando. Esse daqui, eu tô indo com uma expectativa bastante alta. Não sei porquê, na verdade. Porque eu nunca vi muitas pessoas falarem do livro, mas sei lá. A premissa me dá uma coisa. Essa capa... Eu amo essa capa. Eu acho essa capa sensacional. É um livro polonês. Eu nunca li na minha vida nenhum livro da Polônia, né? De um autor polonês. E eu sei que tem um romance gay aqui. Inclusive, vai falar muito sobre o mundinho gay lá na Polônia. Porque Polônia é um país hiper, mega conservador. Então, eu acho que vai ter coisas pesadas aqui. E eu acho que se passa na década de 80. Então, assim, se hoje já é conservador, imagina naquela época. E esse daqui também tá envolvido aí num projetinho de leitura. Que vai virar vídeo aqui no canal no mês de junho. Então, como vocês podem ver, tem muitos livros aqui que coloquei na lista. Que já estão meio que dentro de alguns projetinhos de leitura. Porque aí eu garanto pra mim mesmo que eu vou ler. Ah lá, nem vou ler. Eu não vou flopar esse vídeo de CBR como eu sempre faço, né? Dessa vez, ó, Mastermind. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se vocês já leram qualquer desses, me contem nos comentários o que vocês acharam. Pra eu poder ir já sabendo de alguma coisa, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!